Tomei em dieta, chute pro gol, desviou! Gol! É do Palmeiras, Marquinhos Gabriel. Quatro minutos do segundo tempo aqui em Salvador. Ele pega, ó, de pé esquerdo, a bola desvia e não dá pro goleiro, né? Palmeiras faz 1 a 0 no Vitória. Noriega. A gente tem que conferir o posicionamento do jogador do Palmeiras em quem a bola desvia, né? E tira a trajetória. Se tá adiantado ou não, lance muito ruim.